Atenção caros ouvintes para o top de 5 relinchadas Agora foi certo Cala essa boca, bundão Renato Pequini apresenta Polia e Fuleiragem O programa mais irreverente do rádio brasileiro E pra comandar o mangue, vem aí O Embaixador da Paz Com a baiada do coração Tirando o outro, sou negão Tá ligado? Um papo de vila, família mal Um tubo da boa, do carnaval Valeu, maluco! Alô, alô, Brasil! Alô, alô, meu povo! É isso aí, meu povo! A partir de agora estou entrando no ar Tô de encautá-lo o Fulim e Fuleiragem O maior agitado do rádio brasileiro Uma festa feita pra você que como nós é doido com a chibiatagem É isso aí, meu povo! Pra começar a festa eu vou começar apresentando o pessoal que faz o Fulim e Fuleiragem Pra começo de conversa está aqui o nosso repórter de rua Cirlei, fala, Boiolão! Agu, agu, gagu, gagu, vamos arrasar! Boiolão não, eu sou da titã! Pois é, galera, e quem aqui está também, contra a minha vontade É a boca mais pouca do rádio brasileiro Fala, miséria pequena! Olá, senhoras e senhores, meu nome é Paulo Eu queria começar se citando uma poesia, posso? Pode, vá! É assim, eu subi de pau acima para tirar o caju Escorreguei de pau abaixo e rasguei a prega do... Menino, cala a boca, miserável! Era de um boço! Ah, eu pensei que você já ia começar o programa soltando o verbo Não era verbo, era subista antigo Pois é, galerinha, vá me frente e vem aí o terror da mulherada Pra completar imundícias aí o nosso operador de áudio, o Billy Liu Fala, miserável! Mas, Alvinho, vá cuidar do seu trabalho, véi! Ó, você não me gratinava, hum? Hum, ali eu não vou nem discutir com você, maluco Hoje é sexta-feira, é dia de alegria Eu não quero nem problema, certo? Bota uma música aí pra gente começar, maluco Só bota o sol que quiser! Vou avaliar no coração Oh, oh, oh Tirando o outro, sou negão Tá ligado? Um papo de vila, falou na mão Oh, oh, oh Um tudo na boa pro carnaval Valeu, maluco! Rádio Novela Rádio Novela Trabalho em busca do pão de cada dia Porra, cara, é pré foda, maluco! Você vê que já tá comprando R$2,00? Acarajinha R$15,00, não tá nem perto do carnaval ainda Onde é que o nó vai parar, rapaz? Ô, maluco! Calma a porta da coxinha aí, tô muito doido, hein? Hum Ei, mas pra doido, não tem a porta que a moça faz Passa o banho que tá melhorando a casa toda de areia Que marca de homem é essa? Ô, mina, senhora nem bugou me atropelar uma desgraça dessa Oi, não me dê suas porras de seu nome, não Me dê seu nome, não, eu tô falando Ô, não quero saber, não me dá seu nome, não Porra, senhor! Eu falo o que eu quiser Não me dê suas porras de seu nome, não, vô Não me dê seu nome, não? Você vai ver agora, peraí, entra! E foi assim que começou a discussão quase fatal A negera, empunhando um copo de liquidificador De 1.500 cilindradas cúbicas Repleto de vitamina de banana Ameaçou a vítima Ô, pô, uma desgraça, coordenado! Ô, pô, de partindo, hein? Vai! Pô, vai! Não vem uma porra, não! Isso que é ruminal, é? Eu tô dizendo, rapaz Não vem não, é sacana! Não vem não, é sacana! Vai entrar na geladeira pra não enxergar a geladeira! Vá, vó, 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 vó Vá, vó, 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 vó Possessa E sem medir as consequências Ela investiu contra o pobre Raquítico trabalhador Atirando aquele objeto mortal Em sua direção Aí eu só baixei A zona pegou na parede Mas não tô de vitamina Prossiga, seu locutor Insatisfeita com a primeira tentativa Ela queria dar mais uma A fêmea, determinada Lançou mão de um ferro de passar roupas E investiu novamente contra a vítima Desta vez com acusações extremamente graves E foi então Naquele momento fatídico Que a mulher enlouquecida Tentou mais uma vez Contra o pobre rapaz Aí eu só baixei A porra pegou na parede Abriu uma broca Descansar Daqui diante eu vou sozinho Aí resultado Abriu a maior broca Na parede Caiu na casa vizinha Pegou na cabeça do menino De quatro anos de idade Que tava assistindo O cavale do mano Na televisão O fulano resolveu o problema Com o pai dele Aí voltei Quando eu voltei Já voltei esfumando Eu digo não Eu vou lá sacana Aí eu ganhei a vassoura Quando eu ganhei a vassoura Ela correu Ela passou por trás Da geladeira Fita Pessoa no fio caiu Quando ela caiu Eu chutei na par dela Aí ela conseguiu se safar E foi pro banheiro ali Gateando, engateando A vassoura caiu de minha mão Aí ela entrou no banheiro Quando eu empurralei ela Eu digo não Agora se leu Pegou a vassoura Eu digo agora é comigo Vamos ver que é maconheira aqui Aí eu não contei conversa Aguentei a vassoura com as duas mãos Trinquei os dentes E arrumei ela em cima Quando eu arrumei ela em cima Aí ela se abaixou Aí no confu que eu voltei Já arrumei ela embaixo Aí ela aí pulou Certo? Aí quando ela caiu em pé Aí eu suspendi a vassoura Parti na cabeça dela Em dois Parti no meio E senti na cabeça dela Bota lá no ponto de socorro Da UTI do HGE Certo incomunicável Colapá Mãe comigo o silêncio Calma pra tá me chamando De zoa de maconheiro Ô pico lá zorra Hum pico não Já fumo? Tchau 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 Tchau